O Governo do Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta A Arte na Voz de Quem Faz 20º Prêmio Arte na Escola Cidadã Projeto Sarau Matizes Categoria Educação de Jovens e Adultos EJA Escola EMEF Professor Vicente Bastos Professora Milene Valentiro Gliara Cidade São Caetano do Sul, São Paulo No detalhe, ao lado das cartelas de texto, pessoas conversam em roda Um chafariz jorra água para o alto, ao centro uma escultura Esculturas de figuras humanas Aqui tem aquela ideia de que os italianos fizeram tudo Monumentos públicos Diz que os imigrantes vieram para cá, os italianos que fundaram São Caetano A placa de um monumento aos imigrantes italianos, sua homenagem aos fundadores da cidade de São Caetano do Sul Pessoas na calçada junto ao muro grafitado Por que vocês acham que existe esse desequilíbrio de narrativas? Essa narrativa de que a cidade foi construída, fundada pelos imigrantes italianos, europeus E por que pouco se fala da narrativa afro-indígena aqui Quando você faz a pesquisa, o índio está em todos os livros Só que tem a dominação do imigrante É vergonha para a população que preto construiu o Brasil Não pode dar nome para eles, porque eles não têm vez Adultos na sala de aula Eles trazem muito isso Ah, São Caetano não nos acolhe A gente não se sente muitas vezes parte, né? Onde estão nossas histórias aqui? Onde estão as nossas memórias, né? Bom, eu sou nascida e criada aqui em São Caetano Estou aqui até hoje Eu nasci na aldeia de Tupinambá Sentadas na sala Minha mãe me deu pequena Foi criada na cidade Esse estudante da EJA chegar muito acanhado Primeiro para se sentir parte de um espaço escolar Que não fez parte da vida dele em grande medida, né? E aos poucos, no trabalho que a gente fez De ele se sentir pertencente Não só à cadeira que ele estava sentando Mas à escola, a si mesmo Os seus saberes, né? E os lugares que ele poderia circular na cidade O grafite na parede diz Nem tudo é italiano Comecei a criar relações com outros professores Eu comecei o grupo de estudos Trazendo também elementos da cultura afro-indígena A partir do grupo de pesquisa étnico-racial Nós construímos um livro com as histórias dos estudantes E isso é muito bonito, né, Vânia? É Porque o fato do livro, muitos se alfabetizaram, né? Sim E a primeira experiência de escrita mais completa Foi a publicação da história deles no livro que eles produziram, né? Exatamente Uma cadeira ao centro da quadra de esportes O objetivo da gente que está aqui na escola É aprender algumas coisas nesta vida Que não tive oportunidade quando era criança Antes eu não sabia assinar meu nome Hoje já sei e tenho aprendido outras coisas Ainda que nem imaginava que ia saber Segura o livro Trabalhar com a EJA a gente tem essa preciosidade, né? A gente consegue no espaço aprender e ensinar ao mesmo tempo Então são pessoas mais velhas Eles trazem os relatos, as histórias, o conhecimento E a gente consegue construir juntos A aluna sentada na quadra baixa o livro e sorri Eles trouxeram essa colocação De nossa, eu escrevi a minha história, né? Mas aqui eu não sei se minha história cabe Alunos do EJA sentados em roda no quintal A gente começa a chamar, então, os mestres da comunidade Começa a chamar os mestres de capoeira Começa a chamar os mestres de cultura popular Começa a chamar as lideranças do movimento negro Começa a chamar os indígenas das aldeias próximas E a partir daí começa a nascer um documentário Que foi filmado, feito por dezenas, centenas de pessoas A rigor, né? Ao longo de um ano todo Então é essa dimensão de você produzir o audiovisual Ao mesmo tempo que essa experiência é uma experiência educativa Quanto menos informação, menos conhecimento, menos saberes Mais fácil eu te convencer Mais fácil você ficar de joelhos e eu meter os chicote em você Eu ficava, assim, alucinada deles obterem aquela vitamina toda De saber que haviam negros que construíram muita coisa Negros cientistas, negros engenheiros Mulheres negras guerreiras Dentro da nossa história A cidade de São Caetano em si Eu entendo que ela força a barra para uma cultura italiana Pelo próprio preconceito de aceitar outras pessoas na cidade O ser humano só evolui se ele abrir a mente Para novos conhecimentos Mas enquanto eu tiver um pandeiro na mão Uma tabaque, uma voz para cantar Cuco e toque afro em São Caetano não haverá, com certeza Tô junto, mestre, tô junto Eu moro em São Caetano há 47 anos Eu gostava muito de brincar ali no rio Eu falei do passado, né? De quando eu era pequena Aonde eu brincava Só que eu tinha vergonha de ser E falar que eu era filha de índio Sempre tive vergonha disso Porque sempre teve preconceito Eu sei que eu já sofri Antes eu não me aceitava como filha de índio, né? Mas eu não tinha como negar Sentadas na sala de aula Depois disso eu fui aceitando Dançam em roda na sala Então para eles também foi um choque Trazer tantas outras linguagens Trazer a cultura popular com força, com importância É uma obra de arte, né? Então todo mundo criou uma obra audiovisual Então para onde levar? Onde que é significativo esse saber que foi criado? Vamos levar para as escolas públicas noturnas Para fazer esse grande diálogo na cidade E dali propor, né? Fomentar as produções deles E visitando as outras escolas Tanto o corpo de professores De coordenadores, diretor Como os alunos Eles são tocados Olha que legal Nossa, vamos ver se a gente faz alguma coisa também Então eu acho que essa troca É importantíssima em educação E aí a ideia do sarau Ela nasce justamente para dar esse caldo, né? E eu acho que as escolas embarcaram tanto na proposta Que eles estavam muito dentro E aí depois que a gente descobriu Que eles ficaram semanas, meses ensaiando Então eles valorizaram muito aquele momento Uma mulher de óculos dança numa sala à meia-luz O sarau Matizes foi esse transbordamento, né? De uma nova possibilidade de entender De cada um se entender De a gente compreender como as relações Devem ser por meio do diálogo Por meio do reconhecimento Da diversidade e das diferenças Imagens do sarau Matizes No Sesc São Caetano Mostram pessoas dançando Sobre um piso de madeira O sarau aconteceu Em uma unidade do Sesc Que na cidade fica num dos bairros mais ricos De São Caetano Mistura total Jovem, velho, novo, afro, indígena Mulheres Nossa, aquele Sesc nunca teve tão bem ocupado Aquele jardim Com tudo que tinha direito Causou E está causando até hoje O nosso sarau saiu melhor do que a encomenda Eu percebi que eles estavam ali de corpo e alma Que aquilo tinha um significado Porque a educação tem que ser assim, né? E depois do cato Viajei para Monteiro De Monteiro Para o cato De cato Fajulose Eu saí de lá muito impactada, né? Que é quando dá aquela sensação que teve um acontecimento ali E não foi regrando, não foi cobrando, né? Foi simplesmente abrindo o espaço, abrindo a discussão e trazendo para acontecer Alunos e artistas conversam ao pé da árvore O Eja, ele mudou a minha vida para melhor É experiência que eu levo para a minha vida em todos os sentidos, sabe? Alunos se abraçam A parte na escola é muito importante para lembrar o tempo inteiro Que a gente não tem que ficar só sentado copiando, né? A gente é corpo, a gente precisa levantar, a gente precisa dançar A gente precisa se relacionar e criar Porque quando a gente cria junto, a gente cria o amanhã A gente cria portais de futuro, né? A gente como sujeito histórico A arte é o lugar que chama o sujeito histórico Se a realidade não está do jeito que eu quero Amanhã ela pode estar Alunos saem da EMEI Professor Vicente Bastos Acenam e despedem-se uns dos outros A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã É uma realização do Instituto Arte na Escola A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã A 24ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã